Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Eita danado, cala pra cá Big Mike Xebra Ó como ele chega De um a quatro bigão De um a quatro Três Cola pra cá Helly up Ó menino lindo Satisfação menor Boa sorte aí Que encontro hein meus amigos LIA versus Big Mike Terceira batalha da noite LIA começa Eu quero ver geral de casa Eu quero ver Eu quero ver DJ do França 4222 É só os índios mais pesados da tribo que incendia e sem batalha É só os índios mais pesados da tribo que incendia e sem batalha É batalha da aldeia e eu não vou fazer feio E o Big Mike eu vou quebrar no meio Sabe por que parceiro que agora é intuitivo E a amiga hoje cê não vai sair vivo Porque o LIA é um monstro aqui pode crer E hoje com certeza eu vou te bater Por isso truta que você vai perder Cê tem uma opção, cê quer morrer ou cê quer correr Eu quero só rimar Hashtag paz Cê veio me matar mas eu não vivo mais Eu sobrevivo no inferno Eu vivo no céu Por isso que ensino da sua morte é tipo Hells Bells Deixa eu falar pro cê se diz que vai me quebrar no meio E diz que eu piso aqui apenas pra fazer feio Pode até me quebrar eu vou ajudar você Só que me quebra no meio dois problemas pra resolver Dois problemas pra resolver Por isso meu truta que agora eu vou te bater Sabe parceiro que cê é sagaz Pode se dividir em dois Porque eu bato em dois é mais Dois é mais Dois é mais Só que aí me partem três e pra você três é demais Deixa eu te falar meu mano que você tá feio Eu te quebro em três problemas tipo dois homens e meio Nossa parceiro é cérebro opaco Então vou te partir mais uma vez Quatro tá muito fraco Pô melhor te partir em cinco ou de seis Por isso com certeza você que é meu freguês Aê Cê rima bem mas cê já se acha Quatro, cinco, seis Cê tá achando que racha no bolacha Que porra que é essa mano Deixa eu te falar Cê não é Jesus Feito e Peixe aqui pra você multiplicar É Tô achando que tô fazendo bolacha Sinceramente você não se acha Parceiro que agora você pode crer Você não é bolacha porque vai se fuder Você é um biscoito Sabe por quê? Eu vou explicar porque essa situação ficou maluca Cê parece aquele biscoito do Shrek Tá em choque do rei tirar o seu botãozinho de açúcar Ah meu Deus do céu Primeiro round Certo família Estamos todos conectados Quero você participando Um minuto de votação na tela L.A. atacou Big Mike respondeu Chega comigo vem Aê DJ tá quebrando todas hein parceiro Uma salva de palmas pro DJ do França Aê carai Carai Taranara Ô não tá aparecendo aqui na tela pra mim velho Eu fico na sangueira Melhor não aparecer senão você fica ansioso né Verdade Aê Um a zero Big Mike terminou Começa Aí, 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 deixa eu te falar Ó só, ó só, ó Aí LA, tô clássico igual o KLJ Porque você é o LA, vim pra ser LA Tá entendendo por que hoje eu atraso o seu post? Porque eu sou gangsta estilo West Coast Essa cê não entende por que você é um post-arrone Não, é uma Rony, tá mais pra post-malone Cê acha MC, mas você é só um adolescente Só um gordinho que tá com síndrome de delinquente Ei, ei Cê falou que eu não sou MC Sinceramente que hoje eu mando free E eu vou te batendo aqui Só que eu vou fazendo, cê tá ligado que eu vou fazer meu free Muitos falaram que eu não sou MC pra vazar Fazendo rima que eu vou até explicar Sabe por que? Agora eu vou prosseguindo O mesmo que falar que eu não tô aqui Tão no palco aplaudindo Tão te aplaudindo, mas cê tem um vocabulário Deixa eu te explicar uma situação que cê foi meio otário Pra ser MC tem que saber igual dicionário Pra mim você não é MC até que me prove ao contrário Até que me prove ao contrário Sinceramente, truta pra mim é um otário Sabe parceiro que agora cê vai perder Então vamo levar pro terceiro Vamo ver o que cê vai dizer Aê Deixa eu te falar o MC Não precisa de terceiro Pra mim acabou por aqui Eu já ganhei o primeiro e você vai perder o segundo E desse jeito vou te pisar lá pro poço mais profundo Lá no poço mais profundo Sinceramente, meu truta Que você é vagabundo Sabe por que? Eu não tô entendendo Que eu vou subir sozinho de novo E não tô tremendo Cê não tá tremendo Pra cultura underground Eu não tô entendendo Foi o sentido desse round Pelo menos da sua parte Por isso que o Big te parte Você pisa no palco E nunca demonstra arte Cê falou que eu não demonstro minha arte É agora cê tá ligado Eu faço parte Sabe por que? Que agora na estrutura Minha parte nessa hip hop Na sua cara é pintura Eita, prela! Senhores e senhoras A votação está na tela Participe, mano Se você está assistindo Se você está curtindo Se você está ouvindo Avalie E clique nessa bodega Tá? Que aí você vai estar ajudando muito Na nossa interação com os votos Vamos lá Cachinhos 18 Oito meses Com o Prime Oh meu Deus Vocês são minha família Também Você também é nossa família Cachinhos Obrigado de coração Mais uma vez Mais uma vez Acionamos o Hype Train Aí, certo? Muitos beats sendo doados Vários inscritos Tamo junto! É, meus amigos Tá acirrado família Tá bem disputado esse round Participe porque Semana passada O campeão ganhou Por um voto de diferença Tá ligado? Um voto, mano Imagina, velho Se você tivesse que decidir O presidente do país O seu voto Fizesse diferença Eita porra Quem que era um desgramado Que ia votar No erro Terceiro round Terceiro round Na casa Vamo lá Quem começa L.A. começa Dois versos agora Hein, família Quem que é terceiro round Grita Saga Já é O terceiro round Sinceramente Meu truto A cena é underground Sabe por que, mano Que agora Eu vou explicando Minha rima truta Que agora Tô articulando Mas cê só Manda o suporte Pensei que no terceiro Cê ia vir com a postura Mais forte Mas deu pra ver Que sua alma Já saiu no pinote Pra você ganhar de mim Vai ser só uma questão De sorte Na moral Vou fazendo na sessão Por isso Provando que cê é um cuzão Sabe que cê Não tem reação Minha alma Já foi embora Amigão Que eu rimo com coração Cê rima com coração Mas a alma Significa Todo sentimento E expressão Se você não sabe O que é isso Em frente Todo mundo Irmão Sinto muito Cê não rima Perante essa multidão Não rimo Perante a multidão Sinceramente Faço agora Com o coração Sabe parceiro Que agora Cê é sequela Minha alma Me traiu Me traiu Por isso Eu expulsei ela Só que o seu coração Um dia vai parar Será que o legal Do da sua alma Cê vai deixar Deixa eu te explicar A coisa entre o mundo Sobrenatural Cê vive Pra deixar físico Eu deixo Sobrenatural Mas se eu morrer Tá tudo bem Porque o meu freestyle E agora Eu mando bem Sabe parceiro Que agora Cê não tá pro hip hop E se eu morrer Eu vou querer morrer Junto com o hip hop Mas o hip hop Significa a vida Parabéns Vai morrer Ganhou o prêmio Artéria entupida Aí Esse que vai ser O seu prêmio Por isso Que eu te piso Para a lâmpada E não sai o gênio E foi 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 Palmas pra essa batalha Bora pra votação Minha família Você de casa É o responsável Por votar aqui hoje Então seja responsável L.A. atacou Big Mike respondeu Então Valendo Clap 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 Essa é a palma Obrigado mano Obrigado você que digitou Clap 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 Isso representa palmas Valeu Leque Leque Mano Se anular o gol Só fica suave Só fica faltando 4 O Kuleger mandou 100 beats Pra nós Obrigado Kuleger Olha lá O Mux MC Se inscreveu por 2 meses Sangue Obrigadão Mux Tamo junto e misturado Cachorro belga Não A enquete tá escrito Quem ganhou o primeiro round É terceiro na verdade Mas não tem problema Big Mike Próxima fase Satisfação Palmas pra ele Aí galera Valeu 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 Quem me viu Quem me vê Tem caminho Na XT E hoje os bico sujo Quer tirar nós de Playboy Diz E você Tchau 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 Tchau